As Instruction Pieces, a dedução seria peças de instrução, que apresentamos, são, na escolha teve, as mais conhecidas, podemos dizer, e também que são de referência na obra da artista, como Cut Piece, Back Piece, Sky Piece for Jesus Christ e Voice for Soprano. Estas peças partem de um conceito, partem de uma imagem, partem de uma ideia, para livremente serem ativadas, interpretadas, quer por performers, quer por públicos, diluindo, por um lado, a autoria das peças, e isso é um aspecto muito importante e que está presente na obra da Yoko Ono, mas também dando primazia, que é também um aspecto de sublinhar à participação. Mas encerrar a exposição com um programa performativo foi incrível, é emocionante até termos tido esta possibilidade. A obra da Yoko Ono é constituída essencialmente por instruções, instruções que é muito claras que ela nos dá, e que têm várias áreas de atuação, desde a pintura, a poesia, o objeto e a performance. Foi o que aconteceu aqui, ontem e hoje, de manhã, algumas dessas performances, instruções para performances, aconteceram. Algumas delas fomos buscá-las ao livro seminal da obra da artista, o Grapefruit, que teve em exposição integral, uma versão portuguesa traduzida do original, e conseguimos que as pessoas tivessem, de certa maneira, uma percepção daquilo que é participar, construir, nem que seja na sua cabeça, as instruções indicadas pela artista. As performances, um dos capítulos desse livro, constituem uma parte bastante importante da obra dela, tanto mais que a primeira vez que foram apresentadas, foi a própria artista que as apresentou. Uma coisa que se pode dizer das suas obras é a sua atualidade. Apesar de terem sido criadas nos anos 50, nos anos 60, essencialmente, a atualidade é incrível, e o facto de termos apresentado em 2020 um conjunto dessas ações, conseguimos percepcionar que são, de facto, atuais, e que a mensagem subjacente pode ser diferente, mas, mesmo assim, eficaz. A Yoko Ono é uma das artistas mais importantes e pertinentes do século XX, passagem para o século XXI. A Yoko Ono é uma das artistas mais importantes e pertinentes do século XX, passagem para o século XX, passagem para o século XX. A Yoko Ono é uma das artistas mais importantes e pertinentes do século XX, passagem para o século XX, passagem para o século XX, passagem para o século XX. O que vê é apenas uma massa corporal, sabe que está um corpo ali dentro, mas não o pode identificar, não sabe o seu género, a sua idade. O que me parece também super pertinente neste momento, poder estar dentro desse saco e ninguém saber quem eu sou, o que sou, como eu sou. Na realidade, é super importante aquilo que nós somos e como aparecemos, porque somos julgados constantemente por aquilo que aparentamos. Eu acho muito importante interpretar essa série de instructions piece da Yoko Ono, aqui no Museu de Serraus, principalmente por uma questão de representatividade. de representatividade de corpos, de diversidade de corpos, num lugar onde maioritariamente os corpos que habitam aqui são corpos brancos de uma elite. Então, acho muitíssimo importante que corpos diversos estejam aqui a ativar essas peças, a ser intérprete dessas peças, não só como um monumento de exposição. ... E vai continuar a ser uma experiência muito enriquecedora este contacto que estou a ter com as peças da Yoko Ono, principalmente pela sua capacidade de conseguir subverter uma série de ideias pré-formadas que nós temos do nosso dia-a-dia. Acho que é esse um bocado o objetivo de The Secret Piece, sermos capazes de conseguir escutar e criar relações e dinâmicas com o mundo que nos rodeia, com o que está à nossa volta. Executar o Cut Piece em 2020, durante este momento pandémico, trouxe três tipos de sensações, ou seja, uma fragilidade imensa, um lugar de transe, ou seja, ao final das duas horas e meia, entra-se num sítio que não sabemos bem se estamos presentes, se estamos omnipresentes, e também uma sensação de perigo, porque de repente, neste caso, os meus colegas estavam a cortar a roupa, mas eu nunca sabia se eles iam cortar no braço, se iam cortar o vestido, se iam cortar o sutiã, então existe um alerta, uma atenção e um transe. Eu tive o prazer de ativar algumas instruções da Yoko Ono, foi um exercício, um exercício como está intitulado aqui essa exposição. São instruções simples e complexas ao mesmo tempo, nessa relação de algo que vai desde a ludicidade, algo que é visceral, até algo mais de catarse, como um grito no espaço museal. Essa relação de um corpo que está a indignar, mas também está na condição da indignação. As instruction pieces que tive a oportunidade de ativar, proporcionaram-me uma constelação de sensações, mas acho que o mais importante é que me fizeram pensar sobre a relação com o outro, mas dão-te esta possibilidade de te exprimir. Realizei três peças enquanto intérprete e outras enquanto público, que mete muito para o título desta exposição, o Jardim da Aprendizagem da Liberdade, porque de facto há um lado de jardim, de paraíso, de grande liberdade, mas também há um lado de aprendizagem, há um lado que convoca o corpo, por um lado um grande prazer e por outro lado um trabalho, um questionamento, uma aprendizagem no fazer. Para mim foi muito especial poder ter feito estas performances. as instruction pieces da EcoONU, pela importância da EcoONU como artista vanguardista, multidisciplinário e a importância dela no desenvolvimento da arte. Por outro lado, um lado mais pessoal, porque ao experienciar as propostas e também o contacto com as obras na exposição, há vários pensamentos que me surgem muito recorrentemente. Para mim é muito presente a ideia de liberdade, de introspeção. Acho que este momento é um momento muito importante para se refletir sobre estas coisas.